Analisei cada cena do clipe de Not Like Us. Vamos ver se ele vai falar as mesmas coisas. Um monte de easter egg. Gerson Saldanha. Ô Gerson! Ontem, finalmente, o Kendrick Lamar lançou o clipe da música Not Like Us. O visual dessa música trouxe mais informações ao contexto da Guerra das Dias. O que será que significa essa cena aqui? E essa aqui? E essa aqui também? Então a gente veio pra desvendar frame por frame, cena por cena, pra desvendar todas as mensagens subliminares que o Kendrick Lamar colocou nesse clipe. Pra desmentir um monte de fofoca e ainda pegar as cinzas do Drake e jogar no lixão de cômputo, meu irmão. Mas antes de eu fazer essa análise… Fala, galera de Ação na área. Se liga só, se você não for inscrito aqui nesse canal, a hora é agora, meu irmão. Se inscreve no botão vermelho, igual essa minha camisa. E algumas coisas que vão aparecendo… Vi a fofoca do Nego Dick, fofoca? Vi, não. Ativa as notificações pra que todas as vezes que eu venha com vídeo boladaço. Igual esse aqui do Seja o Primeiro a Ficar Sabendo. Me segue nas redes sociais, é tudo de ação com o Três no lugar do E. Dia 12 de julho, o pai, que também é rapper, vai lançar uma música chamada… Olha aí! E no final desse vídeo, eu vou deixar a prévia lá no outro canal pra você ir lá, curtir, ficar sabendo como vai ser a música e ficar no aguardo pra semana que vem, porque… Já viu o vídeo do Speed. A gente vai falar sobre o clipe de Not Like I F***. Então, galera, ontem quando tava rolando os rumores de que provavelmente o clipe ia sair, ontem mesmo, a primeira parada que eu pensei, e que muita gente também falou depois na internet, é que o Kendrick Lamar pensou em tudo, inclusive na data de lançamento, porque ontem era 4 de julho, também conhecido como Dia da Independência nos Estados Unidos e um feriadaço por lá. Esse Dia da Independência era muito conhecido pelo dia em que as 13 colônias britânicas, que agora são os Estados Unidos, ficaram completamente independente dos colonizadores. Chamar o Drake de colonizador, o cara que não tem identidade própria, que inclusive se apropriou da identidade preta americana. É uma parada que o Kendrick Lamar chama o Drake aí a balde nessa música. E não é só essa parada histórica que o Kendrick Lamar faz referência, não. Tudo porque o clipe começa com essa cena aqui, que como vocês já viram no meu outro vídeo, no qual eu analisei as imagens que vazaram da gravação do clipe, esse local aí é o Monumento de Marte Luther King de Compton, tipo, é um cartão postal da cidade, super conhecidaço, e não tinha local melhor pro Kendrick abrir esse visual do que lá. Mas é depois dessa cena que pra mim vem um dos grandes mistérios desse clipe aí, que é a prévia que o Kendrick Lamar soltou de uma possível nova música dele. Cara, na moral, esse beat me deixou bastante empolgado pra que o K-Dot vai trazer nessa próxima era dele. Mas é muito curioso, fui saber o que que fala a letra dessa música aí, ó. Ela não tá aí por acaso. Eu reencarnei, sou um observador de estrelas. A vida continua, preciso de todos os meus bebês. Acordei procurando os brócolis. Eita ferro, vocês já conseguiram sacar o quanto de ligação que esse trechinho dessa música nova tem com essa guerra inteira das giz. De cara, já é uma resposta a tudo que o Drake falou sobre o fato do Top Dog pegar parte dos lucros de tudo que o Kendrick Lamar ganha, ou ganhou também na sua carreira inteira. E quando ele traz essa barrinha dos pés aí, ele também tá fazendo referência a push-ups. Quando o Drake deu essa zoada nele, falando que ele calça um sapato pequeno. Acho que era sete, que eu esqueci agora quanto é que é aqui no Brasil. Mas enfim, o K-Dot tá querendo dizer que com o pé pequeno dele, ele faz bastante coisa. E já adiantando uma parada do clipe pra vocês, se você der um zoom nas cenas que o Kendrick Lamar tá com aquele casaco azul, você consegue ver que tem uma data ali, tá ligado? Tá lá, 8, 8, 2024. Mas será que o Kendrick Lamar vai lançar o álbum novo, ou música nova, sei lá, alguma parada no dia 8 de agosto? Ah, vai, com certeza. A gente começa com essa cena inicial, que o K-Dot tá lá batendo numa porta, e aí aparece um olho, né, de alguém, que aí pergunta pra ele qual é a senha. E ele responde, eu vejo gente morta. E aí eu já sinto pra vocês o primeiro easter egg desse vídeo, que na verdade, esse easter egg foi jogado na nossa cara no show The Pop-Up, Ken and Friends, que foi aquele showzaço que o Kendrick Lamar fez, lá em Inglewood, na Califórnia, no dia do Juntets, que é o dia da libertação dos escravos, e aí o Kendrick levou aquela galera toda pro palco, enfim, você já conhece essa história, mas entre todo mundo que tava lá no palco, tinha esse palhaço aí, também conhecido como Tommy The Clown. E eu lembro que nesse vídeo eu falei pra vocês que finalmente, mano, o Tommy The Clown tá tendo um reconhecimento ali, porque ele é um cara que tá nascendo há muito tempo. E além dele ser rapper e palhaço também, ele é um dançarino do caramba. E sobrou diz até pra gente que é fã, e muita gente aí usuária das redes sociais, porque no começo do clipe o Tommy The Clown chega pro Kendrick Lamar e mete em Pô, cê tá atrasado. E essa foi uma das frases que eu mais vi nas redes sociais, eu mesmo falei pra caramba isso, no sentido de que Not Like Us foi lançada, sei lá, em maio, tá ligado? E a música hypou pra caramba, viralizou, um monte de gente fazendo dancinha, pegou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, e o Kendrick Lamar demorou pra caraca pra poder pegar uma... Ele tava esperando a data, filho. Ele tava esperando a data. E não, só um clipe, só que a partir daí que começa a música, então, senta na cadeira, pega uma pipoca ou refrigerante, porque lá vem informação pra caramba. Caso alguém tenha ficado com a pulga atrás da orelha com esses dançarinos aí que aparecem, na verdade eles têm bastante destaque no clipe inteiro, principalmente nesse começo, eu já vim pra vocês informar que esses dançarinos, que tão com maquiagens aí de palhaço, e às vezes eles até se movem como um palhaço, claro, são dançarinos do Tommy The Clown. Alguns detalhes de leve aí que chamam a atenção pra caramba da gente é a cor branca que tá ali presente pra caraca, e as pinturas ali dos palhaços, e até mesmo os grafites que tão na camisa deles, que tão sempre na cor, ou é branco, ou é vermelho, ou é azul. Quando eu falo vermelho e azul, vocês automaticamente associam às gangues dos Bloods e dos Crips, e daqui a pouco essa menção vai fazer muito sentido. É nessa hora que tem essa cena aqui, que a câmera meio que dá um close nos dançarinos e no Kendrick Lamar, e ela pega um pouquinho desses tênis deles, Converse, que a parada deu tanto hype, que a própria marca Converse postou a foto lá desse take aí, também nas redes sociais, mas você sabe por que eles estão usando Converse, e por que a Converse repostou essa cena? Isso porque a P.D. Lang, a empresa criativa do Kendrick Lamar, junto com seu sócio Dave Free, que lá na frente vai aparecer bastante aqui, firmou uma parceria com a empresa de calçados, em mais de 2022, a nossa coleção de tênis. Os sneakers vieram na maior vibe streetwear, pra dois modelos clássicos da marca, o Chuck Seventy e o Proleta. E adivinha quais são os dois tipos de tênis que aparecem nesse vídeo aí? Ou seja, simplesmente o Kendrick Lamar jogou uma publi na sua cara, e você nem percebeu. E digo mais, pessoal, em setembro do ano passado, tanto a P.D. Lang quanto a Converse lançaram um comercial lá na gringa, e também nas redes sociais, que tem como protagonista o músico Dominique Fike, pra poder dar uma promovida nesses tênis, tá ligado? Só que um grande detalhe aqui, é que algumas cenas desse comercial, lembram um pouco as cenas do clipe Not Like Hands. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Agora, rapaziada, muita atenção nessa cena, que o Kendrick Lamar canta essa barra aqui, ó. Beat your eyes and hide the vibe if God watching. Isso significa mais ou menos, que você não se abandona aí, e esconde a Bíblia se Deus estiver assistindo. Se você pensa que essa cena aí, da dançarina passando a Bíblia pro Kendrick Lamar, foi uma parada aleatória? Não foi não, meu irmão. E essa inspiração parece que foi divina. Além de fazer referência ao fato de que o Kendrick cita o tempo todo as besteiras que o Drake faz, e só Deus vê, porque ninguém vê, tá ligado? Ela também tem um detalhe interessante, é que no braço da dançarina, tem várias tatuagens. E uma das tatuagens é o número 444. Espiritualmente, esse número tem bastante simbologia. Na numerologia, o número 444 significa o anjo mais bravão da cena celestial, o Got, o cara que cuida de tudo, e no reino da espiritualidade, podendo também ser um anjo da guarda. E além também, o número 4 significa os quatro elementos da natureza. E quando esse número é visto repetidamente, representa a união em prol de um propósito de praticidade, estrutura e trabalho. Caralho! Além de servir como um lembrete pra construir uma base sólida e seguir uma abordagem disciplinada pra atingir os resultados desejados. Ou seja, além do significado celestial, a gente pode interpretar essa cena como uma união de Compton pra mandar o Drake tomar no... Agora, inicialmente, quando eu assisti essa cena aqui do Kendrick todo de preto, nesse cenário meio pretão também, tudo apagado, parece que só tem uma luz ali, e depois ele ainda tacara um filtro preto e branco, eu fiquei pensando que eu já tinha visto isso em algum lugar, mas demorou pra cair a minha ficha de que era uma referência, óbvia, né, pra caraca, ao clipe de Family Matters, no qual o nosso querido Drake leva a van que o Kendrick Lamar usou como capa do seu álbum, né, Good Kid, Maddie City. Ele leva essa van pra Toronto e ele quebra essa van lá. Só que o Kendrick Lamar deu uma resposta à altura, também utilizando um dos álbuns do Drake. Por quê? Quando esse maluco aí chega próximo do Kendrick e ele sai voando, primeiro de tudo, esse cara, se você olhar na moral, ele tá usando uma máscara que é muito parecida a que o Drake usou no álbum Darkland Demo Tapes de 2020. Deu ouvido, já se deu ouvido, filho. Um maluco. Tem a ver com o que eu falei antes sobre a questão celestial da parada, entendeu? Como se os anjos da guarda ali do Kendrick Lamar estivessem protegendo ele contra as forças malignas aqui representadas pelo Drake da era Darkland Demo Tapes. Logo em seguida, vemos a recriação da recriação de um clássico das redes sociais pra quem acompanha aí a cena, que é aquela cena em que o Kendrick Lamar está fazendo flexões no jardim e que deram origem, na verdade não deram origem, inspiraram o Drake a escrever a música Push-ups Drop and Give Me 50. Mas o Kendrick Lamar muito debochado, ele debocha dessa cena, debocha da música Push-ups fazendo umas push-ups ali e debocha também do Drake chamando ele de pedophile de novo porque, ao que parece, o Kendrick Lamar está fazendo essas flexões numa cela de cadeia. E na letra de Push-ups, o Drake fala minha foto na parede enquanto você se prepara. E se você for olhar lá pro canto desse local que o Kendrick Lamar está fazendo flexão, realmente tem uma foto na parede, só que essa foto está virada pra parede. Essa parte aqui chamou a atenção de todo mundo, acredito que tenha sido uma das primeiras coisas que geral sacou aqui porque tem duas paradas aqui nessa cena das flexões, do Kendrick fazendo flexão e dele aqui falando, gesticulando. Primeiro que, o Kendrick Lamar está fazendo 17 flexões. Esse número não é possível. Todo mundo contou essa parada. Não é possível que isso seja... Cara, esse bagulho do número de flexões não é possível. Eu não seria gênio, né? Seria gênio? Ele seria gênio nesse tanto? Ele faz um gesto. Esse movimento de mãos aí ficou bastante conhecido com um vídeo que deu uma semiviralizada aí há um tempo atrás que era do Drake. A gente vai ver agora o last dance. Meio que fazendo umas dancinhas de TikTok. Acho que não, acho que vai assistir mais um vídeo. Os gestos que o Drake faz nesse vídeo. Aí vem aquela parte que geral gosta, né? É que é a hora que o Kendrick Lamar está metendo a porrada na pinhata lá da coruja. Só para quem ainda não sabe, a coruja é o símbolo da OVO, a gravadora do Drake. OVO! E isso aí está bem claro que o Kendrick está metendo o cacete na coruja. Na verdade, está metendo o cacete na OVO inteira representado por essa pinhata. Mas como lá na Califórnia, onde o Kendrick Lamar, o estado que o Kendrick Lamar nasceu, tem muita influência mexicana, nas festas infantis, nas festinhas de criança, bater na pinhata para cair doce, é muito comum lá. Que deve ser mais ou menos o que a gente faz aqui quando nas festas de criança a gente estoura aquele balãozão e cai um monte de bala. Mas isso aqui é mais uma referência para falar que o Drake é obcecado por infância. Ah, é claro, sem deixar de falar que nenhuma OVO foi ferida durante as gravações desse vídeo. O que fica bem claro quando a gente transiciona para a próxima cena, que é a famosa cena em que o Kendrick Lamar pula amarelinha. Mas antes de qualquer coisa, eu descobri que essa cena foi inspirada nesse viral super velho aqui. Tem jeito, o homem realmente ele teve essa inspiração. Aqui vão alguns significados dessa cena da amarelinha. Vamos lá. Um, o fato do Kendrick estar o tempo todo acusando o Drake com essa questão aí das crianças. Segundo, eu também acho que quando ele canta a parte do A minor, ele está pulando amarelinha. Significa que ele consegue segurar uma barra muito melhor do que o Drake. Somado aí também ao fato do que a letra já fala, tá ligado? Para ele tentar um novo acorde que não seja uma menor. E terceiro, mais tarde em Not Like Us, o Kendrick fala que ele tem várias outras... Chamou de mono acordes. Mais especificamente, uma, duas, três, quatro, cinco, mais cinco rimas para poder falar mal do Drake. E adivinha aí quantas casinhas aí o Kendrick pula até chegar no céu? A gente está ligado que as amarelinhas vão sempre do 1 até o 10. Mas lembra daquela vez que o Kendrick lá falou que todas as barras dele têm mais de um significado também? Aí a cena corta para o icônico refrão que está toda a cidade gritando que o Drake não é um deles. Porém, o que me chama a atenção é que tem um dos nossos ali, cara. Tem alguém com a camisa do Brasil ali e isso me tirou da atenção do clipe na primeira vez que eu vi. Falei, cara, tem uma brasileira ali, cara. Na moral, brasileiro é muito brabo, cara. A gente gosta de marcar território e tudo quanto é lugar. A gente tem easter egg e tudo quanto é lugar de qualquer show, meu irmão, que você vê. Sei lá, você vai achar uma bandeira, você vai achar uma camisa do Brasil, você vai achar alguma coisa que você vai se achar ali. Você vai falar, caraca, Brasil, porra. Mas algumas paradas me chamaram a atenção nessa cena aí. Uma delas é que o cara está cantando a música ali a plenos pulmões, na moral, tá ligado? Chumando a camisa do Racionais? Eu falei, mano, caraca, cara, o cara está muito perfeitão ali sendo, porra, de Compton, sendo um deles. Será que o maluco é brasileiro mesmo ou era algum americano que deve ter achado a nossa camisa da seleção em algum lugar, em algum bazar de Compton lá e comprou? Ou sim, rapaz, ele pode ser um maluco brasileiro que estava ali de rolê e caiu nesse clipe e deu uma sorte que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui com certeza queria ter. Porque, porra, eu também queria estar lá, meu irmão. Se tu for esse brasileiro que estava lá, meu irmão, fala aqui nos comentários, pelo amor de Deus, que eu estou extremamente curioso em saber quem é você. Depois disso, tem a parte que o Mustard e o Kendrick Lamar estão dirigindo... Ei, TG! Boa noite, mano. Chegou no começo da live. Para isso aí, é bem claro que significa que o Kendrick domina a cidade. Mesmo depois de muito tempo dele provavelmente não morar mais lá, né? Ou não ir com muita frequência, o cara conhece todos os caminhos de lá. Tanto é que depois eles param no Thanos Burger, que é uma hamburgueria bem famosa por lá. Mas daqui a pouco a gente fala dela. Provavelmente, o K-Dot quer dizer aí que na área dele, que eu acho que não se restringe só a Compton, quem manda é ele e a galera dele, né? Ou seja, os que são um deles. A grande prova disso é que nessa parte aí é aquela parte que ele fala sobre a questão de que o show de Oakland do Drake ia ser a última passada dele, a última... Eu esqueci o termo que ele usa, mas tipo, vai ser a última pernada dele na Califórnia. Vamos voltar um pouquinho no passado, vamos voltar um pouquinho em maio. Quando saiu o Not Like Us, rolou uma fofoca muito grande na cidade de Oakland, na Califórnia, dizendo que o Drake que tinha um show marcado lá poucos dias depois do lançamento de Not Like Us, ele simplesmente ia cancelar esse show porque provavelmente ele estava com medo de alguma coisa acontecer durante o concerto. E digo mais, se você olhar os fóruns, as redes sociais e até mesmo os jornais da Califórnia, na época eles especulam esse cancelamento do show do Drake. Afinal de contas, já são cancelou ou não cancelou o show? Pelo que eu pesquisei aqui, o Drake cancelou esse show em Oakland sim. Ou seja, ele não botou mais os pés da Califórnia. Aí o Kendrick Lamar e o Mustard chegam na Thamesburg, além da galera de Compton estar aclamando o fato do Kendrick Lamar Mas ele tá certo, tem que cancelar mesmo. Porra, vai que, né? O que deve ser, sei lá, mano, o equivalente a, não sei, mano, alguém muito famoso, muito hypado ir na Batata de Marechal e gravar lá, entendeu? Tipo, a galera de Compton tava assim no Twitter ontem de noite. Além disso, não encontrei nada de muito especial que explicasse isso. Mas teve uma pessoa que falou que os molhos da Thamesburg são muito deliciosos. Especialmente um molho lá que é muito famoso que inclui mostarda. E falando no Mustard, quando vazaram as primeiras imagens do Kendrick com ele lá nessa lanchonete, você provavelmente deve ter notado que o cara tava com um moné. A chance dele ser atacado lá era muito grande. O favorito do Drake, pelo menos é o que ele aparenta, né? Porque eu já vi vários shows dele com essa camisa que inclusive é bonita pra caraca. Meu irmão, todo mundo ficou falando que era uma alfinetada do Mustard ao Drake. Isso gerou maior fofoca, meu irmão, na semana retrasada. Daí, o próprio Mustard e várias entrevistas que ele participou aí durante esses dias pra promover o seu álbum recém-lançado, ele foi numa entrevista com a Big Boy TV e desmentiu tudo que a galera mas prefiro o catch. O hat no vídeo, é o Toronto Blue Jays? É, o Toronto Blue Jays. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque todo mundo pensava que eu ia trocar. Eu realmente não sabia. Então você só sabia porque você não sabia o outfit? Não, 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 não. Olha, eu comprei um monte de hat que eu gostei. Eu sujei dois minhas hat no vídeo. E essa foi a última hat que eu tive. Acredito de ser o Toronto Blue Jays. Eu acredito muito. Vai me avisando aí, tá? É, eu não acredito também que foi, porra. Mano, eu acho que tem muito significado ali, cara. Sei lá, container pode ser o local onde as pessoas escravizadas eram transportadas. O container pode ser o local onde muitas pessoas pretas trabalharam por muito tempo. Sei lá, pode significar uma porção de parada. Mas o que me chama a atenção ali falando em times que o Drake gosta? Será que o Drake tem esse por aí nas ruas do Canadá igual o rap americano que tem nas suas cidades? Cara, tem uma boa pergunta, João. Tipo assim, eu acho que tem, né, mano? Porque, mano, não vamos esquecer, por mais que você goste aí do Kendrick, porra, caralho, ele humilhou. Pô, o Drake, ele é estouradaço mundialmente, né, velho? Não que o Kendrick não seja, mas eu acho que o Drake é mais. Ou não é? Eu acho que ele tem, mano, essa tranquilidade aí, tá ligado? E aí você pode falar de qualidade ou não. Pode até falar, tá ligado? Aí, beleza. Posso até concordar com você. Mas... Kendrick melhor, Drake maior? Pois é, acho que é por aí, né? É o fato do Demar DeRozan, que hoje é um jogador do Chicago Bulls, aparecer ali, justamente na hora que o Kendrick Lamar solta a barra no qual ele dá, graças a Deus, é o fato do Demar DeRozan ter voltado pra Compton, afinal, ele é nativo de lá e ter saído de Toronto. Pera aí, se você não viu nenhum vídeo meu falando sobre isso, eu vou explicar. O Demar DeRozan teve uma época que foi pro Toronto Raptors, que é o time de basquete de coração do Drake. E nessa época, ele ficou muito amigo do Drizzy ali, saca? Só que não sabemos ainda por quê, o que aconteceu, mas agora a gente também tá ligado de que o Demar não confia no Drake também. Tanto é que ele apareceu aqui, e mais um detalhe, ele aparece depois apertando as mãos do Kendrick Lamar, dizendo... Pô, mano, eu acho que, pô, sim, pode ser considerado que o DeRozan soltou uma shade de zinha pro Drake, né? Tipo assim, senão eu acho que ele não ia estar tão envolvido, né? Não, pode me citar lá, mas porra, não tenho nada contra o cara não, tá ligado? Eu acho que sim, pode ser considerado, né, mano? Acho que pode, legal. Falando em aperto de mão, o cara que aperta a mão do Kendrick Lamar ali dizendo que eles são sócios, é o próprio Dave Free. Recapitulando aqui, o Dave Free é o sócio do Kendrick Lamar na Pidge Lang, é o empresário do Kendrick Lamar, e não menos importante, é o cara pelo qual o Drake, em quase todas as dias, acusou de ter feito alguma parada ruim pro Kendrick Lamar, como por exemplo, de ter tido um filho com a mulher do Kendrick Lamar, a Whitney, e de ter sido desleal com o K-Dot. E o Kendrick Lamar é tão piadista que ele colocou literalmente, mano, um terno ali, ele tá tipo falando no celular como se ele fosse realmente, mano, um empresário fechando o negócio, ele vai lá e aperta a mão do Dave Free ali, tipo, fazendo o negócio, pra mostrar que os dois ainda estão em sintonia e depois eles já dão uma dançada ali na cara do inimigo, quer dizer, na cara do Drake, pra mostrar que não tem traição em nenhuma parte. Cara, esse bagulho aí, sei lá, né, meteu louco, ele meteu, ele meteu o bait, né, quis pescar, quis pescar e não sei não, hein, velho. E a sessão parceria, meu irmão, não acaba por aí não, porque depois corta. Eu acho que de todas as dis, todas as dis do Drake, todas as acusações que o Drake fez, eu acho que a que mais me deixou intrigado, assim, de saber, caralho, será? Foi a parada da traição com a mulher dele, né? A mudança que ele fez e tal. Isso aí não foi muito bem explicado, isso aí meio que foi abafado pela Night Like Cousin, né? os parceiros do Kendrick Lamar das antigas, como os integrantes da Black Hip, que era o grupo que o Kendrick Lamar fazia parte, e também os membros da TDE. Nessa cena aí, além de aparecer o J-Rock, o Ebsoul, o Skullboy Kill, aparece também o Massa, o Punch e o Top Dog, que foi o cara que o Drake caveirou até onde ele pôde, e todas as, principalmente em Push-ups, o maluco like, pelo qual o Drake fala que o Kendrick Lamar pagava 50% de tudo que ele ganhava. Então, Drake, não tá nada mal entre eles não, tá tudo bem. Ah, e vale lembrar também que o Musa, o Top Dog, e principalmente o Punch, cara, eles serviram muitos tweets, assim, debochando muito do Drake, tá ligado? Na época da Guerra das Jeans. Tanto é que, pra mim, agora, depois de ter assistido o clipe, esses tweets dele são como spoilers, porque o Drake falava um monte de coisa, o Kendrick não respondia, a Whitney não respondia, o Davey Free não respondia, mas esses três aqui, eles sempre vinham falando alguma coisa, ah, pô, o Drake tá maluco, ah, não sei o que, sempre debochando do Drake, mas gostei, pra mim, foram uma das mais criativas, e eu não ouvi muita gente falando sobre isso, e é o Kendrick Lamar de volta pra aquele mesmo local onde rolou a primeira cena com o Tommy The Clown e os dançarinos, e aí o K-Daw está falando umas paradas, e aí desliza pro dançarino do lado de lá, aí volta pro meio e desliza pra cá, aí volta pra cá e desliza pra cá. E aí, ironicamente, ou não, quer dizer, não é ironicamente, porque tudo foi milimetricamente pensado nesse clipe, essa é a parte que o Kendrick Lamar começa a falar sobre as questões de que o Drake se apropria da cena de Atlanta, e ele começa a citar o Trent Lansaw, o Tchallenge, toda a galera de lá, e aí a câmera vai deslizando pra cá, deslizando pra lá, e aí o Kendrick fala, ó, o único desafio que você tem é esse, pô, é verificar tua conta bancária lá em Atlanta. Só que se você não percebeu essa questão da desliza pra cá, desliza pra lá, e challenge, a palavra challenge, isso vai remeter a gente ao Tussi Slide, que foi o challenge do Drake, lá que viralizou no TikTok, que a galera ficava, o jogo da câmera praticamente fez o challenge enquanto o Kendrick Lamar debochava pra caraca. Aí finalmente aparece ela, a Whitney, não é a Whitney Houston, é a Whitney Alford, a mulher do Kendrick Lamar, que por muito tempo, muita gente aí achou que era ex-mulher, só que depois dessa cena aí, ela simplesmente tá falando pra gente que tá tudo bem entre eles dois. É isso, simplesmente não, porque tem muita coisa aqui ainda. Depois do Drake falar que o Kendrick chifra a Whitney, a Whitney chifra o Kendrick, o Dave Free tem um filho com a Whitney que não é do Kendrick, um monte de fofoca, eles chegam simplesmente pra desmentir. Primeiro, é que o Kendrick Lamar, poucas vezes, eu acho que nenhuma, eu não lembro, de verdade, eu não lembro, das vezes que o Kendrick Lamar mostrou os filhos dele em público, seja entrevistas, fotos, mas aqui a câmera vai bem devagarzinho mostrando a família do Kendrick Lamar, e não tem como a gente não perceber que essas duas crianças são a cara do Key Dot, pelo amor de Deus, jogando na cara do mundo inteiro de que essa história que o Drake criou é completamente mentira, ou então também pode estar chamando o Drake de racista, porque ele está falando que os pretos é tudo igual, porque porra, olha a cara do Dave Free e olha a cara do Kendrick Lamar, meu irmão, não tem nada a ver, e a criança então, e pra mostrar o porquê que ela ficou três meses caladaça com a boca fechada sem falar nada, a Whitney pega e mostra pro mundo inteiro que família importa, porque nessa cena todos eles dançam, mas ela dança pra caraca, e tipo assim, parece que ela está dançando mesmo em cima do caixão do Drake, tá ligado? Isso não soube exatamente o tipo de... E aí, Arena, tá sumido, hein? Essa dança se chama Creepy Walking ou Sea Walking, que também é usada pra reconhecer os afiliados da gangue da galera que usa azul, o que também explica boa parte desse clipe o Kendrick Lamar usar um ou outro acessório da cor azul, comprovando assim que a Whitney sabe mandar uma diz, e ó, esse azul que ela está dançando aí está longe de ser o azul do Toronto Blue Jays. E aí, pra fechar o clipe com chave de ouro, aparece o Kendrick Lamar olhando uma coruja. Eu já de cara, porra, sei lá, o culto pra carácter da bagulha de linguagem corporal, eu reparei que o Kendrick Lamar está olhando pra essa coruja assim, meio assim, de baixo pra cima. Querendo falar pra gente também que Not Like Us não é só, ele não é um dos nossos, tá ligado? Mas também pode ser tipo assim, ele não está no meu nível, ele não é um rapper do meu calibre, saca? E aí, pra finalizar tudo, a câmera corta assim, daqui a pouco aparece a coruja já dentro de uma gaiola. Querendo dizer que ou o Kendrick calou a boca do Drake de uma vez por todas, ou que a treta tá encerrada. O que eu ainda acredito que não tá encerrada, saca? Eu acho que não acabou. Porque, pô, será que o Drake não vai responder? Cara, se o Drake for inteligente, vocês acham que ele tem que responder? Eu acho que ele tem que acabar. Valeu. Valeu. Guerreiro! Guerreiro. Valeu. Ou talvez ela possa ter sido também encerrada para o Kendrick Lamar. Mas, meu irmão, se o Drake quiser atacar, como o próprio Kendrick Lamar diz, ele tem cinco mais cinco outras barras para jogar no ventilador aí das coisas que o Drake faz. E talvez, se for igual a Not Like Us, ele pode acabar praticamente com a reputação do rapper com seis compassos apenas. tchau, 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 tchau.